Bom, saíram os números fechados das contas públicas, das finanças públicas em 2019. O resultado, um déficit primário ainda elevado, mas com abaixo de 1% do PIB. O Brasil, para ficar bem nas finanças públicas, tem que ter um superávit primário ali entre 1% a 2%. Ou seja, a gente tem que tirar esse déficit de 1% e ainda gerar um superávit de 1% a 2%, porque isso faz com que a dívida pública caia, se você libere mais poupança para investimentos privados, enfim, isso seria o ideal. O resultado de 2019 foi bom no sentido de que mostrou uma trajetória de queda do superávit primário. E o resultado foi melhor ainda, porque quando se considera as contas públicas como um todo, incluindo a conta de juros, a gente teve uma queda relativa na conta de juros. Então, o déficit total das contas públicas no Brasil, considerando o pagamento de juros, ficou em torno de 5% do PIB. É um número alto. A Europa, por exemplo, a zona do euro, mira no déficit sempre abaixo de 3% do PIB. Então, a gente tem que um dia caminhar para algo como 3% do PIB de déficit nas contas totales. A conta de juros não vai cair muito em 2020, ela já vai ficar nesse patamar, mas em termos de PIB, como o PIB vai crescer, ela vai diminuir em termos relativos. Então, é possível que em 2020, o resultado das contas públicas fique num déficit de 4,5%. 5% em 2019, 4,5% em 2020. Então, estamos caminhando para uma situação progressivamente melhor. O importante agora é o quê? É manter o teto de gasto, porque no teto de gasto, ele é corrigido pela inflação, ele não tem aumento real. O que estava acontecendo é que os gastos com a Previdência estavam aumentando e meio que espremendo os demais gastos públicos, seja para pagamento pessoal, seja para investimento ou qualquer outro tipo de gasto. O que acontece agora? Você segurou a conta da Previdência, ela vai crescer menos, vai dar uma folga aqui nos demais gastos, vai dar uma respirada. Mas tem um teto total. E as receitas, por sua vez, vão crescer mais do que as despesas. Elas devem acompanhar o crescimento do PIB. E como a gente viu, não vai ter aumento real dos gastos. Vai ter isso. Enquanto das receitas, vai ter aumento real. Então, tudo indica, tudo indica que em 2020 a gente vai ter um superávit, um déficit primário, meio mais baixo que meio de 1% do PIB, algo como 0,75%, 0,60% do PIB. Ele tem muitas contas públicas, ele está caminhando direitinho. Não tão rápido como o Paulo Guedes prometeu, ministro da Fazenda, em um ano a gente vai acabar com o gesto primário. Isso ele falou antes de entrar ali no métier e ver que a coisa não é tão fácil. O Brasil tem uma demanda por investimentos ou gastos públicos enormes, uma demanda social quase infinita. Em face da nossa situação de pobreza, uma camada enorme de pobres e miseráveis no país, esse dinheiro, esse gasto público ainda é importante. Obrigado.